Bem, dois representantes aqui de Piuí e representantes do movimento Amigos do Araras e Belinha, o engenheiro ambiental Igor Messias e a advogada Carmen Lúcia, eles participaram de uma audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O tema discutido foi sobre o tombamento de quatro serras em Minas Gerais, inclusive um conjunto de serras aqui em Piuí. Bem, e os deputados, professor Clayton e a Beatriz Serqueira, eles estão à frente da proposta que visa proteger o meio ambiente de atividades minerárias. Além de Piuí, a proteção se estende também para serras em Tiradentes, Congonhas e Igarapé. Confira na reportagem. Os piuienses Igor Messias, engenheiro ambiental, e Carmen Lúcia, advogada, representantes do movimento Amigos do Araras e Belinha, participaram na última quarta-feira, 17 de abril, de uma audiência na Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O objetivo da audiência foi apresentar aos representantes do IEPA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, a necessidade de defender monumentos naturais ameaçados pela mineração, como é o caso de Pedra Grande, entre Itatiaio Sul, Igarapé e Mateus Leme, Serra dos Pires, em Congonhas, Serra de São José, em Tiradentes e de Serras de Piuí. A proposta é de que essas serras sejam tombadas para preservar o meio ambiente, modos de vida, cultura e atrativos naturais. O tombamento é um ato realizado pelo poder público que preserva, por meio de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. O coordenador técnico do movimento Amigos do Araras e Belinha, Igor Messias, fez uma ampla apresentação da diversidade ambiental e cultural do município, ressaltando haver características suficientes para receber o tombamento, como as riquezas do conjunto de serras, qualidade da água, cavernas ainda inexploradas, cachoeiras e espécies da flora inéditas na região. A gente gostaria de registrar aqui o pedido desse olhar para que seja feito o tombamento em nível estadual do patrimônio natural de Piuí, porque a gente está comprovando cada dia mais que razões técnicas para isso não faltam. Nós não estamos aqui a, eu quero que lá seja tombado como patrimônio natural, porque eu sou contra a mineração, não. Isso é um motivo secundário, é porque lá tem justificativa técnica, características que justificam isso, sob o aspecto natural, cultural, religioso, sob qualquer ótica que a gente queira avaliar. Ele foi enfático ao condenar a atividade minerária em Piuí. Segundo ele, pode trazer graves consequências para o município. Porque quando defende-se mineração, fala-se muito no aquecimento da economia. E pouco se fala no tanto que essa atividade minerária vai impactar negativamente as atividades econômicas que já existem na região. Como, por exemplo, a gente faz parte de indicação geográfica do queijo canastra e do café da canastra. E aí, gente, uma indicação geográfica é dada a um produto em razão das condições geográficas, geomorfológicas. É porque existe serra, é porque tem água de qualidade. É por isso que o município de Piuí faz jus a estar nessas indicações geográficas. Então, se eu não preservar o que me faz jus a estar nessas indicações, no futuro eu posso, inclusive, perder essas indicações geográficas em razão disso, da interferência ambiental mesmo em qualidade de água, em qualidade climática, que por si só vai interferir na qualidade do produto. A advogada Carmen Lúcia disse que é preciso pensar globalmente e agir localmente. Ela ressalta que contribui com Greenpeace, organização mundial que defende o meio ambiente e que agora a defesa das serras e da cultura de Piuí fazem parte da sua vida. Aí passou a ser a luta da minha vida, porque nós vivemos no Alto São Francisco, numa região rica, de economia rica e uma economia plantada. Ela não vem da destruição da nossa vida, porque o contexto ecológico, o patrimônio ecológico, histórico, cultural que nos envolve, ele é a vida do pinguinhense. A nossa vida não funciona, nós não temos recursos necessários com a ausência das nossas serras. Então, é uma riqueza ambiental, histórica, cultural, que precisa ser preservada para as outras gerações de pinguenses. Então, essa virou a luta da minha vida, que eu vou trazer até as últimas consequências para trazer esse salvamento desse nosso patrimônio. A deputada estadual Beatriz Serqueira, que coordenava a audiência junto com o deputado professor Cleiton, afirmou que fará uma audiência pública específica para discutir a preservação ambiental no município de Piuí. Então, o que eu vou propor é que nós façamos uma audiência específica para tratar da proteção, a questão cultural, nós estamos tratando aqui do tombamento, mas também as questões ambientais. Então, nós vamos fazer uma audiência específica, porque também já é uma dívida que eu tenho com vocês. Eu havia proposto isso quando eu estive com vocês. Então, nós vamos construir uma audiência específica para fazer uma mobilização de mais pessoas, de mais comunidades, além também de tentarmos fazer atividades lá, que eu acho específicas, porque vai fortalecendo também esse importante processo. Obrigada. 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 Obrigada.